Chau meus amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo de qualidade aqui no canal da RBC no YouTube, hoje visitando mais uma vez o nosso amigo Adail, tudo bem Adail? E aí RB, tudo bom meu chefe? Meu amigo, essa daqui é a neve? Exatamente, tá aí a moça aí Rapaz, ela parece que já está a prenha Tá a prenha, tá a prenha, tá aí a prenha do nosso robôs aqui Eita, dessa máquina aqui Meu amigo Adail Rapaz, será que dessa vez ela vai ficar aí pra poder produzir aqui? Que a negada leva, tu compra de volta, é? Pois não é rapaz, a negada chega aqui e quer levar E aí eu sou um rapaz gente boa e acaba indo pra frente, né? Mas ela aqui, tu já vendeu ela uma vez e depois tu comprou de novo Conte essa história pra nós Pessoal, essa fêmea, ela tem uma história muito bacana assim comigo Porque foi a primeira fêmea que eu adquiri dessas fêmeas registradas, certo? E aí uma vez o rapaz comprou ela aqui e aí eu comprei de novo dele Foi mais caro do que o que ele tinha me comprado Isso aqui Uma fêmea ótima pessoal, ótima Ela, essa fêmea nunca me entregou menos do que 12 leitão, viu? Ah, mas foi mesmo aí Nunca, nunca Durante 5 crios que ela já deu Ela nunca entregou menos do que 12 leitão Certo Terminado, viu? Entregado Entendi, entendi, perfeito, perfeito Aí meu amigo, sempre fazia os cruzamentos dela com o Pietran Peor, né? Era isso? Na verdade eu já fiz 3 vezes com o Roburto Ah, você já fez Aí tem duas com o Pietran Peor Certo E agora vai pra sexta aqui e eu cruzei com o Roburto O Roburto tava pedindo os filhos dele Perfeito Tá aqui meus amigos, olha só Adair, agora esse cruzamento aqui Eu acredito, meu amigo, que aí deve ter fila de isquera querendo um filho deles, né? Tem, é verdade, viu? Isso aqui tem bastante Tem muita gente atrás de filhos desse animal aí Então assim, eu acredito que uns 8 Uns 8 a 10 encomendas de filho macho, de leitão macho Perfeito Desde aqui, já tem encomenda, viu? Perfeito É assim, Andair, um replator desse tamanho aqui, desse ponte Não é todo mundo que se dispõe de ter a sua criação de suíno Porque não é que ele coma muito É porque tem que ter um manejo Tem que ter um cuidado, não é tão fácil, né? Exatamente Tem que ter o controle certo com esse animal Eu tô dando a ele só ração de gestação Que é a ração mais fraquinha justamente pra ele não Pra ele não crescer mais do que ele já tá crescendo Não engordar, né? Não engordar E pouco, viu, pessoal? Perfeito Tô dando também um quilo de manhã, um quilo à tarde Perfeito Mas eu acredito que quando eu vou botar ele pra trás pra cobrir de novo Ele já vai tirar essa ração Certo E vou passar a dar só meio quilo de manhã e meio quilo à tarde Mais de lactação Certo É, porque é a ração mais forte Mais forte Perfeito Mas ela é mais forte Aqui, meus amigos Aqui é o robusto do meu amigo Adail Uma máquina de fazer leitão Aproximadamente mais de 400 quilos vivo Produzindo ainda leitão de qualidade Fazendo monta ainda com excelência, né, meu amigo? Foi lá aí ainda, o animal Foi um animal muito... Eu gosto muito dele, viu? Perfeito, perfeito Meu amigo, parabéns, viu? Obrigado, meu amigo Tamo pelo aqui, viu? Sucesso aí Que Deus te abençoe cada vez mais, viu? Exatamente Tamo trabalhando aqui, pessoal Com fé em Deus, viu? Tentando fazer as coisas direitinho Manejozinho correto E graças a Deus tem dado tudo certo Perfeito Tá aqui, meus amigos Falando diretamente da criação de suíno Do meu amigo Adail Em São Miguel Da Granja S Lima Mostrando pra vocês a beleza A qualidade desse reprodutor dele O Robusta Coisa de cinema Vocês vão encontrar No meu amigo Adail Da Granja S Lima É show!